No mundo de Zootrópolis, os humanos nunca chegaram a aparecer. O que faz de Zootrópolis um mundo moderno e civilizado, que é totalmente animal. Isto é um animal. Os animais em Zootrópolis são antropomórficos. É apenas uma palavra complicada que quer dizer que eles andam em duas patas, não vão-nos para o trabalho. Obrigado. Quase. Isso mesmo. E usam tecnologia. Muito bem, há mamíferos vindos de todo o mundo em Zootrópolis. Grandes e pequenos, rápidos e lentos. Mas a verdade é que Zootrópolis não é perfeita. E tal como no nosso mundo, nem todos se dão bem. Especialmente os inimigos naturais. O que pode criar alguns problemas. Mas a natureza dá sempre aos animais habilidades especiais para sobreviverem. Uns têm uma visão noturna fabulosa. Outros têm uma audição incrível. E um tranquilizador de elefantes semi-automático. Agora já conhecem. Zootrópolis. Um filme surpreendente.